Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo Nesse canal totalmente, maravilhosamente aleatório Hoje nós estamos aqui ó, no interior Na casa da mãe do Jonathan, na antiga casa do Jonathan né gente Vocês aí que já conhecem toda a história dele já estão ligados Que lugar é esse? Ai, eu tô ficando sedentária Eu dou qualquer dancinha e já tô morrendo Porra, sacanagem Se você não for inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve Ativa o sininho pra receber as notificações Deixa seu comentário aqui no final do vídeo Me segue aqui nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo Muito antes que aqui no Youtube E o vídeo de hoje é o seguinte Ai, como é que eu vou começar? É um vídeo mais falando com vocês, conversando Não vou aprontar nada com ninguém não Eu tava aqui rodando, 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 rodando E pensando, o que é que eu vou gravar pra minha galerinha lá do Youtube? Bom, vou sentar O que que acontece galera? Olhando tudo isso daqui, eu vi muita coisa que o Jonathan imaginei Fiquei imaginando as cenas de muitas coisas que o Jonathan já me contou Que ele passou e que ele viveu aqui E eu me emocionei em imaginar as coisas que ele já me contou acontecendo E hoje a gente tá aqui trazendo pra mãe dele mais uma conquista dele Pra mãe dele conhecer mais uma conquista, né? E isso é muito, é muito grande Tipo, é algo... Cara, quem é seguidor do Jonathan e escrito do Jonathan desde o começo sabe Quem realmente acompanha e conhece a história do Jonathan sabe Tudo que ele já viveu, de onde ele saiu E o quanto é maravilhoso E o quanto é de Deus ele tá vivendo tudo que ele tá vivendo hoje Aqui, vou virar a câmera pra vocês É interior do Paraná A gente tá num sítiozinho que fica no Góis Artiga, se eu não me engano Perto de Nácio Martins, perto de Guarapuava O Jonathan vivia lá naquela casa por um tempo com a mãe dele Mas ele já morou em outras casas aqui, por perto Sempre que eu olho pra isso aqui, ó Que é uma carvoaria Não é carvoaria, é um forno de fazer carvão Olho pra essas madeiras aqui Olho pra esse lugar Eu lembro das histórias que o Jonathan tá sempre contando pra gente De quando ele era ainda criança, muito pequeno E fazia esse tipo de trabalho Falar me emociona Não fui eu que vivi isso, foi ele Eu não vou chorar Mas me emociona pelo motivo de que Tipo Cara, eu agradeço muito a Deus Por ter feito a escolha certa Porque eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa Eu escolhi o homem certo pra estar comigo Ele tem uma história linda De ver assim, ó O trabalho que ele tinha A vida simples que ele tinha E todas as coisas que hoje Ele tem, que ele conquistou É Eu digo ele Mas eu vou sentar aqui Eu digo ele Mas também é a gente Porque Eu faço parte de tudo isso com ele Vocês Não sabem de toda a nossa história Porque a gente nunca abriu tudo aqui Mas eu tô com o Jonathan desde o começo de tudo Aqui no YouTube Então as conquistas reais são dele Porque é fruto do trabalho dele Do esforço, da dedicação e do sonho dele Mas eu faço parte disso tudo Porque eu tô com ele Dando apoio, suporte Desde o começo disso tudo E me enche muito de orgulho Hoje de estar aqui de novo Na casa da mãe dele Trazendo mais uma conquista dele Mais um sonho dele realizado Então Cara Eu fico muito feliz De poder fazer parte dessa história dele De poder fazer parte da vida dele E Me emociona demais Quando eu fico sozinha aqui E eu fico lembrando das histórias Que ele me conta Das coisas que ele viveu aqui E aí olhar pra onde a gente tá hoje Tudo que ele tem As possibilidades de saber Mais ainda Tipo eu Porque eu tenho certeza E eu aposto que vocês aí Também tenham essa certeza De que tudo que tá acontecendo Na vida do Jonathan hoje É um terço Do que Deus tem Pra vida dele ainda Eu tenho certeza absoluta No meu coração E na fé que eu tenho em Deus De que tudo que ele tem vivido É muito Bom Mas ainda É pouco perto Do que Deus tem pra vida dele Ele ainda vai conquistar Coisas muito maiores Ele ainda vai ser muito grande Porque ele é um homem De um coração muito gigantesco Ele tem os defeitos dele É claro Tem os defeitos dele Assim como eu tenho Assim como todo mundo tem A gente briga A gente se desentende Relacionamento super normal Quer dizer Um pouco Não tão normal né Porque a gente não é muito normal Às vezes a gente passa do limite Mas enfim Voltando pro assunto Ele é um homem muito bom De um coração muito bom Então O vídeo é esse hoje Eu agradecendo a Deus Em vídeo Dizendo obrigado Senhor Por me proporcionar Essa possibilidade Pra me proporcionar Esse relacionamento Que eu tenho com um homem tão bom Com um homem Que tem essa história tão linda Poder compartilhar com vocês Compartilhar com a minha família Com os meus amigos Tudo que a gente tem vivido Vou mostrar o carrão Pra vocês galera A Jonathan saiu Desceu Foi gravar lá com o Edson Que é irmão dele Que também tem outra história bonita E outra caminhada Que tá se tornando Bem legal no Youtube Que foi Praticamente Incentivada pelo Jonathan Também Jonathan incentiva muita gente né Eu tô aqui hoje Aqui no Youtube Também por causa dele Porque esse nunca foi um sonho meu O meu filho Anthony Sempre teve esse sonho De gravar vídeo E estourar no Youtube Eu nunca sonhei Com nada disso pra mim gente Eu sou uma professora formada Acredite E entrei nessa vida Nessa vibe Nessa loucura de Youtube Pra poder acompanhar ele Pra poder estar junto com ele Pra poder trabalhar Na mesma coisa que ele Pro nosso relacionamento Realmente andar E ir pra frente E a gente não ter Tanta divergência Nas coisas Porque O trabalho Era muito diferente Então É normal A gente ter muita briga A gente ia passar muito tempo distante Então Eu optei por entrar nessa vida Com ele Pra que Sabe A coisa fluísse Pra que A gente desse realmente certo Porque ele é o homem que eu amo Eu acredito que ele também Me ama muito Enfim Assim que ele chegar Vou mostrar esse carrão Pra vocês Que vocês já devem ter visto Lá no canal dele Porque esse canal vai ser Só depois dos vídeos Dele mostrando o carro Mas vocês vão ver A minha visão Vou mostrar pra vocês O carro É Vou conversar com ele E é isso aí Vamos esperar ele chegar Que ele já deve estar Quase voltando Já está quase na hora E eu também não quero Que ele me veja aqui Se eu não me engano Porque senão Ele já vai ficar rindo Na minha cara Palhaço Olha aí galera Tá chegando o homem Com a nave Gosta de fazer uma graça Né É linda a nave Né gente Olha só Isso daí é um novo sonho Realizado Mais uma conquista Mais uma baita De uma conquista Ó Ai eu achei que ele ia Vim fazer graça Ele foi parar na sombra Por enquanto é assim Ele cuida Depois ele deixa assim Torrando no sol E aí amor O que tu achou do carro? Mostrando pros meus inscritos O seu carro Sua nova conquista Mostrando o carro né Tá feliz amor? Cara Tô sinceramente sim galera Um dia mais feliz da minha vida Até um pouco mais feliz Do que quando eu comprei o Camaro Porque esse carro aqui galera É um Mustang né Cara É antigão É 2009 Pô mas olha aí Que carro bonito É lindo né amor Aí ó galera A gente vai fazer plotagem A gente vai fazer um monte de coisa nele Vai ficar ainda mais chamativo Quer mostrar a interna aqui ó Mostra aí Pra você mostrar né Você é o dono do carro Pode mostrar ó Senta ali pra tu ver É muito bonito né amor Vai deixar eu fazer um vídeo dirigindo Fiz drift Foi massa Sério Olha só que lindo Olha só que lindo gente O painel por dentro Os bancos tão tudo inteirinho Tudo novinho Não é tão velho Esse cara É 2009 Não Falei pra você que não era Banco elétrico Faz esse banco Ele vai arrancar tudo Ai meu Deus Quase que eu cai Vai ter uma sombra de som Vai ter que arrancar Algum carro Ele vai ganhar um sistema de som novo Algum Você viu a traseira dele? Não Algum Carro? Olha a traseira Que bicho lindo né Nossa Dá vontade de deixar lá na garagem de casa né Não Nossa Se tivesse espaço pra um carro lá Com certeza eu ia ficar lá na garagem de casa Mas como ele vai ser um carro de drift Né Ele vai ficar Em um boxer de drift Exatamente Boxer 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 né Mas olha o escapão Vamos deixar só o cano Vai ficar bonito É isso aí galera O vídeo foi esse Vocês conheceram a nova conquista do Todo Poderoso Chefão Eu brinco Que você é o meu Todo Poderoso Chefão Olha essa foto que eu tirei já Sério? Olha aqui Vai tirar uma foto comigo Deixa eu ver Não dá spoiler Capixei Capixei filho Vou tirar agora aqui ó Olha aí Lembra que eu tirei o camado? É No mesmo lugar É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa muito like aí Mais pra frente vocês vão ter mais vídeos com esse bichão aqui Porque o Jonathan vai aprender a fazer drift Vai me ensinar né amor? Vou É E aí a gente vai virar drifteira também Então regaça o dedo no like aí E o resto do carro vocês vão conhecer lá no canal do Jonathan Claro né O carro é dele Vocês vão ver tudo lá Valeu? Tchau 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 Tchau